Oi pessoal, a gente tá aqui na One RPM e daqui a pouquinho a gente vai dar uma entrevista bem legal pra todo mundo saber tudo o que aconteceu no nosso DVD Bafafá Esse bicho é demorado, dá um bocado de trabalho danado Nunca é bastante, toda hora, todo instante 150 milhões de visualizações no Youtube, 280 mil inscrições no Youtube também 1 milhão e 700 mil fãs no Facebook, 150 mil seguidores no Instagram 5 milhões de CDs vendidos, 1 milhão de DVDs, 1 milhão de kits educacionais e por aí vai Ou seja, os números realmente dão uma dica do alcance que vocês obtiveram nesses 23 anos de carreira Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todo mundo que tá acompanhando a partir de agora esse showcase com palavra cantada Com o lançamento de mais um trabalho Bafafá Eu particularmente, eu acho que eu senti que a palavra cantada deu certo quando a gente lançou canções de Nenar Quando saiu uma matéria, uma grande revista de circulação, a gente recebeu 8 mil pedidos por telefone pra comprar o CD Então quando, pra mim, quando aquilo aconteceu, todo mundo queria o CD, queria o CD, porque não tinha loja que vendia o CD Mas na verdade é um privilégio, é uma honra de na vida fazer um trabalho onde todo mundo sempre acolheu, sempre comprou, sempre quis e sempre gostou muito do que a gente faz Mas era até 10 anos, mas tem essa coisa dos bebês, assim, que a gente já fez até discos, que nem o disco Meu Neném, tudo dedicado aos bebês, né Então volta e meia a gente faz uma música pra essa gente Vamos passear para encontrar Vamos dar um oi para o uau uau Eu acho que é bacana, eu acho que é... vai pegar mesmo... é uma entrada na intimidade, né, do nosso espaço, da nossa maneira de trabalhar, né O que eu acho legal dessa oportunidade de estar revelando os bastidores, e eu acho isso muito importante, principalmente para as crianças, é elas perceberem a nossa humanidade Porque a gente tem shows, a gente faz shows pra 4, 5, 10, 15, 18 mil pessoas, né, em alguns lugares, e principalmente quando são gratuitos, né, em lugares grandes Mas é tão legal pra criança saber que a gente erra, que a gente tá ensaiando e a gente tem que repetir muitas vezes o que a gente tá fazendo pra fazer melhor Que a gente não nasceu sabendo, que as coisas não ficam prontas na mágica, né, provavelmente pra esse novo show a gente, de novo, tá com o mesmo timing de ensaio São mais ou menos 100 horas, né, são mais ou menos 100 horas, né, e as crianças não sabem disso Ah, não, é só entrar num carro e chegar lá, e tem um monte de gente tirando fotografia e vai lá e canta Então eu acho que isso é fundamental pras crianças saberem que perseverar da trabalho, que errar é importante, né, atingir a excelência, é repetir muitas vezes E eu acho que é muito legal a gente poder estar filmando isso pra poder, né, o nosso público conhecer bem a nossa intimidade e as nossas limitações Porque nós somos pessoas limitadas também, e a gente ensaia, ensaia, ensaia pra poder ficar melhor, né E o bafafá, na verdade, eu entendo que esse nome, né, até, ele tem a ver um pouco com essa coisa da confusão, da comunicação, do monte de coisa acontecendo, que é meio um babel, né E ao mesmo tempo também ele tem um pouco a ver, no meu entender, das escolhas que a gente fez pra colocar nesse repertório Porque vocês vão poder perceber, com o produto, que cada um tem uma história em si, que tem um caminho, tem uma abordagem, né E isso é muito legal, isso é muito rico, e como cada história, cada música cantada, né, que muitas são histórias, elas vão pra um universo diferente Ele acaba, de fato, sendo um bafafá, que é um monte de coisa misturada ali junto, né, então ele tem a ver com isso Deixar um abraço aqui, da hora em que eu, porque essa energia é tão boa, positiva, alegreou a nossa tarde de hoje Foi um prazer conversar com vocês, gostei muito daqui, da cara de vocês todas Vocês não estão bem, mas a gente também Eu, pessoalmente, que eu acho muito legal fazer, dar entrevistas pra pessoas com vocês Que procuram aprofundar e perguntar sobre o nosso trabalho de uma maneira diferente Porque cada vez que a gente pode responder uma pergunta diferente Eu, no meu caso, né, eu realmente fico muito grata pelo convite e pelas excelentes perguntas que vocês fizeram E o nosso público também participante Muito obrigada mesmo Espero que vocês tenham tirado bastante dúvidas e conhecido bastante coisa do nosso novo bafafá É, olha, vocês podem perguntar o que vocês quiserem também, tá bom? E aguardem o próximo episódio Tchau, tchau